No tag de volta e gurizada, vamos pra mais um vídeo. Cara, não ia ter mais vídeo hoje, só que veio um assunto muito importante pra estratar nesse vídeo. Um assunto urgente, sim. Um assunto que veio à tona agora, que é sobre Douglas Costa, tá gurizada? O que a gente tem pra falar sobre Douglas Costa hoje? Bom dia, bomba, tá? Bomba. Douglas Costa, olha a manchete, olha a manchete. O Douglas Costa acabou, mano, de ser punido pelo Grêmio pra fazer aí a festa do seu casamento, que iria acontecer hoje no Copacabana Palace, com o show do sorriso maroto. Seria hoje, essa festa de casamento. E o que que acontece referente a isso, vou falar agora pra vocês, mano. Mas antes de começar a falar, mano, eu só quero lembrar que o vídeo tá sendo patrocinado pela One X Bet. A One X Bet é a melhor casa de apostas pra vocês. Isso mesmo, gurizada, vocês querem ganhar o dinheirinho com o futebol. A One X Bet é a mais confiável, porque já tem patrocínio aí com parcerias, né, com diversos times e ligas de futebol. É altamente confiável. E vocês se cadastrando e fazendo seu primeiro depósito agora, usando o cupom NOTEG1, vocês vão ganhar 130%, isso mesmo, vocês não ouviram errado, 130%, depositou 50 reais, vocês vão ganhar mais, além de 50 reais, mais de 100%. Vou fazer o cálculo pra vocês, tá, mano? Aqui, ó, mais 130%, vocês vão ganhar 65 reais. Vão ter 115 reais pra fazer apostas, beleza? Link na descrição e no comentário fixado. Usem o cupom NOTEG1, beleza? Gurizada, vamos então pro assunto do momento. Douglas Costa foi punido pelo Grêmio e o mesmo não gostou dessa atitude do Grêmio, né, de ter punido ou melhor, não deixado ele sair pra fazer festa. Até porque ele é jogador do Grêmio, ele tem jogo importantíssimo na quinta-feira, ele tem que estar focado e o Grêmio melou a festa do jogador. Tá, mas NOTEG, tá, e aí? E aí, o que isso quer dizer? Gurizada, lá no jogo contra o São Paulo, ele saiu pistola, né, porque o pessoal falou que ele tinha forçado um cartão amarelo. A imprensa bombardeou, bombardeou nas redes que ele tinha forçado o terceiro cartão pra não jogar e tudo mais. Douglas Costa foi pro Twitter, mano, abriu o berreiro no Twitter. Deixa eu até achar o tweet dele, pra vocês verem que eu não estou mentindo, pra quem não sabia. Eu não queria largar isso aqui na mídia, pra não causar mais, né, mano? Mas, mas, Douglas Costa está, mano, o que eu posso dizer? Está, sei lá, cara, não tá com a cabeça no Grêmio, parece, velho. Vou mostrar pra vocês aqui o que que ele colocou no Twitter na partida contra o São Paulo, tá, gurizada? Ele colocou exatamente esse tweet aqui que vai aparecer na tela. Vão tomar no de todos vocês que estão achando que eu tomei o terceiro cartão amarelo, porque eu forcei. O juiz, no final da conversa, me autorizou a sair por ali. E quando eu virei as costas, o próprio me deu o cartão. Pra finalizar, eu sou muito mais gremista que esse pessoal que vive de vamos lá. Então, ele deu uma crítica aí, mano, a um pessoal, a torcida do, a parte da torcida do Grêmio, né? E o pessoal não curtiu muito isso, né, velho? E a imprensa começou a incendiar isso, incendiou, incendiou. Douglas Costa já não estava muito legal com a torcida. E aí, hoje, mano, quando saiu isso de que o Douglas Costa foi punido pelo Grêmio, né? Levou uma advertência e ele não pôde comemorar com a sua família, com a sua esposa, né? A festa do seu casamento. Aí, o que ele fez, mano? No seu Twitter, no seu Instagram, ele simplesmente, olha isso, ele apagou todas as fotos. Ele simplesmente apagou todas as fotos que ele tinha. Cara, ele apagou tudo referente ao Grêmio. Tirou tudo, irmão. Tudo, 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 tudo. Tirou o que ele tinha do Grêmio. Ele tinha vários posts aqui com o negócio do Grêmio, mano. Várias, várias coisas. Ele tirou, velho. Ele simplesmente tirou. O que isso significa, gurizada? O que que isso significa? Cara, é muito provável que pode acontecer dele... Rescindir com o Grêmio, ir pra fora, sair do Grêmio. Vai usar isso como desculpa pra vazar do Grêmio. Ele não vai jogar uma Série B, cara. E se ele fizer isso, cara, ele vai ser mais traidor. Ele vai ser mais pilantra que Ronaldinho Gaúcho. A gente não pode aceitar essa atitude. Cara, falando sério. A gente não pode aceitar isso. E esperamos que o Douglas Costa não faça isso, que ele esteja de cabeça quente. Que ele continue ajudando o Grêmio. Se ele é tão gremista como ele fala, muito mais gremista do que o pessoal que fala vamos lá. Então tá, Douglas Costa, continua no Grêmio. Porque a gente te pediu. A gente te pediu e muito aqui no Grêmio. A gente te pediu demais aqui no Grêmio. Eu fui o que fiz campanha pra ti demais. Agora, Douglas Costa, tu tá vestindo a camisa do Grêmio. O Grêmio, se cair, que é muito provável que pode acontecer, se cair, eu quero ver o teu gremismo. Quero ver tu ficando na Série B, jogando e ajudando o Grêmio. Porque até agora, tu não ajudou em nada. O teu futebol veio 80% abaixo. Tô falando que tu é ruim? Não, a gente sabe do teu potencial. Mas a gente quer que tu evolua aqui no Grêmio. Mas ficar com essa atiração, mano, apagar as fotos com a camisa do Grêmio, deixou de ser gremista agora? Acabou o amor? O que é isso, Douglas Costa? O que é isso? Eu fiz um vídeo comparando Douglas Costa e o Ronaldinho Gaúcho, falando que Douglas Costa não era Ronaldinho. Mas se o Douglas Costa abandonar o Grêmio, porque se o Grêmio cair, né? Se o Grêmio jogar Série B e o Douglas Costa não continuar no Grêmio, vai ser mais pilantra que Ronaldinho Gaúcho. Tenho dito. Curizada, deixa o like no vídeo pra chegar a mais gremistas nessa informação. Então, se inscreve no canal, se vocês não conheciam ainda. Beleza? Não se esquece também de te cadastrar na One Xbet e usar o cupom NOTEG1 pra vocês, no seu primeiro depósito, ter 130% de bônus pra apostar à vontade. Vamos apostar no Grêmio, vamos apostar no Fortaleza e vamos apostar também no Corinthians. A gente vai ter que apostar no Corinthians também, irmão. O Coringão vai ter que fazer o crime aí contra o Juventude. Beleza? Abraço, falou e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.